Polícia Velha, Polícia Velha, Polícia Velha, Polícia Vai Polícia Velha, Polícia Velha, Polícia Vai Quero solta a cidade polícia vai Quero solta a cidade polícia vai Pada velocidade Cá estándate, repito os documentos Polícia Velha, Polícia Velha, Polícia Vai Hoje é a chamada, hoje é a chamada Ela vai também